Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Alundra Então no ultimo episódio eu consegui chegar ao santuário do deserto Concluímos o teste da força e recebemos uma espada e as botas longas que permitem a gente andar pelo deserto Chegamos nessa área dessas ruínas Vamos explorá-la agora Mas não vamos fazer um episódio tão comprido quanto o ultimo não Vamos fazer uma coisinha mais curta aqui Se não, não da né Não sei que lugar que é esse né É o Lar de Nirudi Tem que ver se não é o outro... É o outro dos sábios Não dá pra ir mais aqui Nós... nós tínhamos uma... uma faca que foi atualizado na espada Hã? Um invasor? Sem chance! Eu devo relatar isso ao Senhor Mímico imediatamente Eu vou precisar do pau... Hã? Será que... Hã? Hã? Outro desse falcão... sei lá... dourado? Pô... pensei que era o caminho mas... Pô... pensei que era o caminho mas... Hã? Hã? A diferença é que a gente pode carregar agora... Caraca! Dá pra ver que por trás... Tem uma escada... podemos subir... Ah, eu fui informado a presença de um intruso, tranca a entrada imediatamente. Sim senhor, deixa isso pra nós. Sim senhor, iremos pará-lo. Pô, mas ele não quer nem saber quem é, só manda trancar e azar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, louco, gente ignorante. Lord Nerud está em grave perigo, eu terei que lutar, irregularidade ou não. Ah, mas não tem nem mais como eu vou entrar porque... Não tem como empurrar essas pedras. Minha cabeça não quer nem me atacar, pô, faz questão de me atacar pelo menos. Então nem compensa ficar por aqui porque não tem mais o que a gente fazer aqui. Eles fecharam tudo. É, por aqui não tem mais nada pra gente fazer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A parte 18 Ah, ele não conseguia pular direito 這... Ah, essa bi... Assim em que chegamos? Desde sua chegada, muitos de nós morreram Uma coincidência Londra! Não! Uma maldição Uma maldição trazida no momento em que você chegou Você é o anjo da morte Um devorador de almas Cade a sua fé? Deixe essa vila imediatamente O que é que esse pedaço de bosta pensa que é? Alondra, de início eu não acreditava nos deuses, mas uma vez, pode ser que uma vez, mas não agora. E eu não me importo se eles descessem e me contassem que você não é um demônio. Tem que falar que aquele Rona lá, que o aprendiz dele tá sendo um merda. O oceano ao sul desapareceu, você pode andar uma grande distância no chão. Eu escutei que alguns na vila irão pra lá enquanto pode, então dá pra gente seguir pro sul, é o nosso próximo área. O avô uma vez me contou de um templo na praia ao sul, aí então, é o nosso próximo destino. Agora que a maré está baixa, pode ser que você possa dar uma olhada nisso. Gilles é um homem gentil, Alondra, ele apenas está confuso do que está acontecendo. Tenho certeza que ele voltará ao sentido logo, então... Sinto muito, meu irmão... Meu irmão eu temo que ele cruzou a linha entre a fé e o fanatismo. Eu não acredito que você não tem nada a ver com as mortes dos nossos amigos. É... Ela tá de boa, ela que o carinha lá que ela gostava morreu e o irmão dela que tá sendo um trouxão com a gente. Na verdade, pelo que tá aí, a gente é o único que vai poder impedir que o... O Melzla mate o resto. O Melzla, sei lá. Você é no sul da vila, retrocedeu. Meu avô disse que a maré não está baixa assim há 10 anos. Oi Alondra, você me levará pra praia? Eu quero ver a maré baixa. É, vamos ver se o cara tem alguma coisa nova pra gente. Esses terríveis acontecimentos em nossa vila não são sua culpa. Nós deveríamos ter sorte que você... Se fosse apenas você causando problema, mas esqueça, não se preocupe. Apesar do que possa acontecer, Alondra, eu ficarei... Eu ficarei do seu lado, filho. Valeu, Jess. E é, Boxinha. E ele disse que você é um demônio disfarçado. Se isso é verdade, eu posso ver a sua língua forcada? Pô, ele chama os outros de... Ele chama os outros de... Ele chama os outros de... Plebeus. Como se ele fosse da realeza. Ele chama os outros de... Ele vai ter que achar que ali... Se a gente... Um. 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 Então é outro fanatico também. Esse é o problema de religião, porque seus povo não sabe discernir as coisas e vira tudo fanatico. E aí fazem as piores coisas. Não deixe os boatos na cidade te perturbar, você e eu sabemos o que você está fazendo é justo. Saiba que enquanto você estiver aqui, você pode comprar pacificamente, sabendo que está entre amigos. Dá vontade, eu vou comprar essa dela aqui só por... É, só os dois fanatico religiosos que estão de palhaçada com a gente. Meus sobrinhos foram... saíram para procurar ervas no deserto. E tudo que eu consegui foi uma camiseta barulhenta. Vamos ver a menina vidente aí. Há muitas faltas de sorte à frente para todos nós, Alundra. Meus sonhos ficam mais grotescos e vívidos. Coitada, essa aí só tem sonho ruim. Nada quebraria meu coração mais do que a traição de alguém que eu amo. Não aponto em dizer isso alto, apenas penso que eu deveria compartilhar com você. É bem, você não é o demônio, você... Você é o pastor e nós estamos sendo as ovelhas. Sendo levados para o matadouro. Falou o cachaceiro que virou corno. Você não é uma ovelha deutua, é um boi. Você é um deus, não é? Eu posso sentir o seu poder negro. Quem disse isso? Eu não sei. Eu não disse. Você saberia se eu tivesse mentindo, traidor. Quem você vai matar a seguir, poderoso? Eu sou uma família desajustada. Pô, então queria que eu dê razão à mãe que abandonou vocês, pô. Eu só vejo mais vida do que você com seus papos de bunda mole. Gilles disse que recebeu uma mensagem dos deuses. Você é um demônio entre nós, eu recuso acreditar. Eu vi a nobreza dentro de você, Alundra. Você não é um demônio. Que bom que tem gente decente ainda por aqui. Ah, nem vou falar com essa véia. A véia otária que acho que eu sou culpado por não ter salvado a mulherzinha. Qualquer mulherzinha que falou pra gente salvar o surfista aqui. Cara, Gilles tá contando a todo mundo que você é um demônio terrível. Você deve ele dinheiro ou alguma coisa assim? Eu quero dizer... Ele realmente tá pegando o seu pé. Bonair me contou que a maré está baixa e você pode ver a praia inteira. Já fazem 10 anos desde que isso aconteceu. Só lembro porque Bonair mantinha reclamando que não havia nenhum surf... Ah, surfista. E aí... Nossa, mas se a gente for ver... Tem uma área muito grande pra gente explorar. Praia. A Cabeia e a Minnava. Passei a Minnava. A Vila de Anoa... Havia um web por causa do que Voo fez seu poder, mas é impossível. Oh, confundido, eu estou falando frases confusas de novo, não estou? Eu juro que eu... Oh, está vendo? Isso aqui é alguma coisa que a gente vai conseguir para fazer crescer alguma coisa. Praia de novo, aviso, não há salva-vidas. Por exemplo, a gente não ia conseguir subir aqui, porque eu acho que ele não ia conseguir pular na areia, para subir na pedra. Opa! Caverna da Costa. Eu achei que não ia dar para pular ali. Apoio, acabe por causa dos trabalhos. Apoio, acabe por causa dos trabalhos. Opaio, acabe por causa dos trabalhos. E a doce doce. Ah, mas quebra, pô! Essa aqui não quebra, quebra, pô! Eu não entendi porque a pedra não quebra, a gente pega e coloca no lugar. Isso aí, eu não entendi! Não entendi, não entendi! Percebeu! Percebeu! Tchau, tchau. Eu acho que tem como colocar no chão sem jogar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.